Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor Miguel Roberto da Silva. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br Olá, esse é o Saber Direito Aula. Eu sou o Miguel Roberto da Silva, advogado, professor, especialista em Direito Empresarial e mestrando em Direito. Nessa terceira aula, nós vamos falar de estabelecimento empresarial. Lembro a vocês que, na nossa segunda, falamos então a respeito da teoria da empresa e dos seus elementos constituintes, ou seja, aqueles elementos cuja interação forma a empresarialidade. Falamos de empresa como atividade econômica organizada, falamos do empresário, que é a pessoa física ou jurídica que exerce a empresa, e dissemos que para o empresário exercer a empresa, ele precisa se valer do estabelecimento. E agora vamos tirar dúvidas a respeito de certos sensos comuns ou ideias leigas a respeito do que seja o estabelecimento. Estabelecimento não é um lugar. Estabelecimento não é uma loja. Estabelecimento é uma universalidade de coisas. É um conjunto complexo de bens que tem função unitária e são exercidos, ou são propriedades do empresário, e ele utiliza desses bens para poder exercer a empresa. Então, vimos lá que a natureza do estabelecimento é de universalidade, de fato, e de direito, e é uma complexidade de bens. Logo, o estabelecimento é objeto de direito, manipulado, gerenciado pelo empresário, é ali que se gerenciam os fatores de produção e que se realiza a empresa. A definição do que seja o estabelecimento empresarial está no artigo 1142 do Código Civil. Vamos ler, então, esse artigo. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Complexo de bens define bem. E esses bens não são bens apenas materiais, tangíveis. Contam-se também com bens imateriais e intangíveis, como nós vamos discriminar durante essa aula. O que é essa universalidade, de fato, que o estabelecimento constitui? O artigo 90 do Código Civil também nos informa. Constitui uma universalidade, de fato, a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Isso é muito importante, porque o estabelecimento só faz sentido e só é útil se o todo de fatores de produção que ali estão organizados atenderem a uma finalidade. Que finalidade é essa? O exercício da empresa, o empreendimento econômico realizado pelo empresário. Muito bem. No viés econômico, estabelecimento é qualquer formação da organização dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Capital, trabalho, insumos e tecnologia. São esses os elementos que lida o empresário para exercer a empresa. No viés jurídico, o estabelecimento é a organização desses fatores de produção que representam um meio de exercício da atividade empresarial pelo empresário. É uma universalidade, de fato. Por isso, é objeto de direito. Não é considerado na doutrina o estabelecimento como um bem imóvel, ainda que ele seja integrado por bens imóveis. A questão de bens imóveis integrarem o estabelecimento só vai ter relevância no momento de transacionar, de vender, de transladar, de fazer a alienação desse estabelecimento, porque sabemos que os bens imóveis têm um regime jurídico próprio de alienação de compra e venda, que passa pelo registro do ato de alienação, que é uma escritura pública, no registro imobiliário competente. Muito bem. Quais são os elementos integrantes do estabelecimento? Então, o estabelecimento nós podemos dividi-lo como sendo integrado por bens corpóreos, materiais, e bens incorpóreos e materiais. Os bens corpóreos e materiais são mais evidentes, qualquer pessoa percebe quais são os bens materiais que compõem o estabelecimento. A título de exemplo, podemos dizer o imóvel, onde esse estabelecimento funciona, as instalações, os móveis, a mobília, o maquinário, as máquinas e equipamentos, os veículos automotores que, eventualmente, o estabelecimento tenha para fazer suas entregas, os estoques, que são os insumos, a matéria-prima, propriamente dita, e também a matéria já acabada, se for uma indústria ou se for um comércio varejista. Então, quanto a esses bens materiais, não há muito o que se discutir. A parte mais interessante, que viola certo senso comum, às vezes estabelecido, tange aos bens imateriais do estabelecimento, que nós vamos, então, agora, falar mais detalhadamente. Quais são os bens incorpóreos e materiais do estabelecimento que têm relevante função nesse estabelecimento e que vale a pena comentarmos aqui? Primeira coisa, são os sinais distintivos da atividade empresarial, que são o nome empresarial, o título e a insígnia do estabelecimento. E aqui existe muita confusão, inclusive no meio jurídico, ou entre leigos, ou a população em geral, do que seja o nome empresarial, o título do estabelecimento e a insígnia. Eu vou dar aqui um exemplo para que a coisa fique mais fácil. Mas, basicamente, o nome empresarial não designa o estabelecimento. O nome empresarial refere-se ao empresário, ou seja, lá na teoria da empresa, ao sujeito de direito, que pode ser o empresário individual, pessoa física, ou a sociedade empresária, pessoa jurídica, que exerce a empresa. O nome empresarial, então, não tem nada a ver com o estabelecimento, tem a ver com a pessoa física ou jurídica que exerce a empresa e que é o titular do estabelecimento. O nome empresarial se divide, se classifica em firma ou denominação. A firma pode ser individual ou a firma pode ser firma ou razão social. Individual designa o empresário individual. A firma social ou razão social designa a sociedade empresária. E a denominação social designa a sociedade empresária. E agora, em função da criação da empresa individual de responsabilidade limitada, poderá também designar o empresário individual. Qual a diferença entre firma e denominação? A firma refere-se ao nome da pessoa, ao nome próprio do empresário individual ou dos sócios que compõem a sociedade. E já a denominação social é geralmente um nome de fantasia atrelado a uma expressão que designa o objeto social, ou seja, aquilo que a empresa realiza, qual é a atividade econômica dela. Então, denominação é nome fantasia mais designação de atividade, seguido de outras siglas que o direito empresarial determina em função do tipo societário escolhido. E a firma designa o empresário através do seu nome próprio ou de sobrenomes de sócios que constituem uma sociedade empresária. Então, o primeiro ponto importante é esse. Nome empresarial designa empresário, não estabelecimento. O que designa o estabelecimento chama-se título empresarial. Então, o título é o nome que se encontra geralmente à porta do imóvel do estabelecimento. É um nome fantasia, muitas vezes, designando aquele estabelecimento. O título do estabelecimento é o nome do estabelecimento, refere-se a ele. E, às vezes, esse título, ele pode estar composto através de um elemento gráfico para ser mais fixado na cabeça dos clientes. Esse elemento de desenho gráfico é a chamada insígnia. Então, vamos falar, por exemplo, de um negócio corriqueiro que se vê aí em todo mercado, em todo endereço. Vamos falar de uma franquia, por exemplo, a franquia do McDonald's. Quando nós nos aproximamos de um estabelecimento do McDonald's, a gente vê na porta a palavra McDonald's. E vemos uma insígnia que geralmente é um totem elevado com aquele M amarelo que está lá embaixo, McDonald's hamburgers. Muito bem. A palavra ou a expressão McDonald's estilizada é o título do estabelecimento. Aquela letra grande, M, é a insígnia. Agora, no momento em que a gente pede lá um sanduíche e recebe o cupom fiscal, se você for ler lá a respeito da pessoa jurídica que está explorando aquela franquia, você vai ver ou uma denominação social ou uma firma com o sobrenome daquele franqueado. Se você entrar numa outra loja de McDonald's, você vai ter a condição de perceber que outro franqueado é o explorador do negócio, o empresário. Então, você vai ter o mesmo título do estabelecimento, a mesma insígnia. No entanto, o nome empresarial terá variado se variou o franqueado, o empresário que explora o negócio. Então, está bem clara aí essa distinção entre nome empresarial, que designa empresário, título do estabelecimento, que é um nome que designa o estabelecimento. E se é uma franquia, designa todos os estabelecimentos daquela franquia. E a insígnia, que é esse nome do estabelecimento, esse título, dentro de uma composição gráfica para melhor visualização e memorização da clientela. Bom, outra coisa importante que o Código Civil coloca é que o nome empresarial, que designa, portanto, o empresário e não o estabelecimento, não pode ser objeto de alienação. Essa determinação do Código tem que ser vista com certa reserva, porque quando se trata de denominação social, aquele nome de fantasia, em algumas circunstâncias, até mesmo é possível, ao se alienar o estabelecimento, fazer alienação também conjuntamente do nome. Muito bem. Outra coisa importante que existe nos estabelecimentos é a marca e a patente, ou as marcas e patentes, que são protegidas em legislação especial, lei de proteção à propriedade industrial, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. As marcas, elas referem-se a produtos, a mercadorias, a serviços, e elas devem ser registradas no INPI. Da mesma forma, as patentes. A única diferença é que a patente, ela se relaciona a invenções ou a modelos de utilidade, mas para serem protegidas, também devem ser registradas no INPI. Então imaginemos que a gente entre numa grife ou numa franquia de uma perfumaria qualquer. Você vai ver lá na porta o título do estabelecimento, você vai ver, de repente, uma composição gráfica que é insignia, e ao entrar nessa perfumaria, você vai ver vários frascos de perfume. Veja que esses frascos, cada um deles tem um perfume distinto com um nome distinto. Esse nome do produto é a marca, mas dentro desse frasco há uma fórmula química que foi trabalhada cientificamente para chegar àquele aroma, àquele perfume, àquela cor, e essa fórmula é protegida por invenção, e essa invenção é patenteada junto ao INPI. Tudo isso, então, integra o estabelecimento. Outra questão muito importante é a organização empresarial, que tem a ver com aspectos do próprio estabelecimento, e também tem a ver com características, com qualidades do próprio empresário. Dissemos que a empresa, ela é exercida através da organização dos fatores de produção. E o mestre, o alquimista que faz essa gestão, que transforma aquela empresa em alguma coisa útil à sociedade, através de produtos e serviços que fornece, é o empresário. Então, a organização empresarial é justamente a conjunção de todos esses fatores que estão no estabelecimento, mão de obra, capital, insumos e tecnologia. Quando essa conjunção de fatores é bem gerida pelo empresário, o estabelecimento ganha um plus. Em função da gestão empresarial chama-se aviamento. Então, em doutrina, disse aviamento o quê? O valor intrínseco de um estabelecimento em função da sua organização empresarial e que permite a esse estabelecimento ter lucros futuros, grande expectativa de lucros futuros. É por isso que na alienação de um estabelecimento, dependendo da forma com que ele foi organizado, dependendo da forma que, ou da expectativa de lucro em torno desse negócio, o valor de venda dele é muito superior à soma do valor dos itens ou dos bens materiais que ele tem ali dentro. Isso, às vezes, está intrinsecamente ligado à qualidade da gestão empresarial, que é dada a esse estabelecimento pelo empresário. Outro item importante que existe no estabelecimento, e é o vital, é a clientela ou a freguesia. Quem são os clientes? É aquele conjunto de pessoas que, de fato, mantém relações contratuais e cotidianas com esse estabelecimento. Todo empresário que se preza atende com muita atenção o interesse dos seus clientes. Eles são a razão de ser do estabelecimento e da empresa. O trabalho também, apesar de não se poder dizer que seja um bem, porque o trabalho, na verdade, são pessoas, é mão de obra, são os funcionários, os empregados do empresário e o próprio empresário, o trabalho é um fator muito importante no estabelecimento. Sem ele, não existe empresa. E a importância disso é que os empregados devem ser remunerados condignamente, não é? Esse é um dos princípios lá da dignidade da pessoa humana, da dignidade do trabalho. E o próprio empresário também, em função do risco da sua atividade, em função do seu esforço de ter dado parte do seu patrimônio pessoal investido naquele negócio, ele tem direito ao seu lucro. Então, o trabalho é um fator vital dentre esses que integram o estabelecimento no sentido de ser uma conjunção de fatores organizados que permite a empresa. Evidente que o empregado não é objeto de direito do patrão, do empresário, não é? Mas quando ele está realizando a sua atividade, aquela atividade realizada dentro do estabelecimento compõe o estabelecimento. Assim como o cliente não é objeto de propriedade do empresário, mas no momento que ele está dentro da loja, do negócio consumindo, naquele momento pode-se dizer que ele está integrando o estabelecimento. Outro ponto muito importante do estabelecimento é o ponto. E aí vai uma dica para a gente se descolar desse senso comum. A gente geralmente fala do estabelecimento como sendo o ponto. Se o estabelecimento não é um lugar, é sim um conjunto, um complexo de bens que evidentemente são concentrados em um lugar, que lugar é esse então onde se concentram todo esse complexo de bens do estabelecimento? É o ponto. Chama-se ponto comercial ou ponto empresarial. Então, a definição de ponto é o lugar onde o empresário fixa o seu estabelecimento para ali exercer a empresa. É evidente que dependendo do tipo de empresa que ele exerce, aquilo ali é só a sua base de operações. Imagine uma pizzaria que faça entrega de pizzas a domicílio. Quando o motoboy está levando a pizza, aquilo ali é uma parte integrante do estabelecimento, inclusive as motos ou os veículos podem ser do empresário. Ele está se deslocando. Mas quando volta dessa sua atividade, ele se concentra ali. Então, o ponto comercial é muito importante porque define o lugar onde está fixado o estabelecimento e onde funciona a empresa. E aí há uma relação meio simbiótica. A atividade da empresa pode fazer esse ponto comercial, esse ponto empresarial se valorizar, e o ponto empresarial também valoriza a empresa. É por isso que, dependendo do tipo de negócio que o empresário vai desenvolver, é muito importante o lugar onde ele escolhe, o lugar fixo, o imóvel onde ele escolhe para colocar o funcionamento do seu empreendimento econômico. Esse ponto comercial tem grande importância, nós vamos ver no curso dessa aula, e ele é protegido por vários institutos legais, porque ele configura o fundo imaterial, o fundo de comércio. Principalmente quando o empresário usa o ponto, ou seja, estabelece, coloca o seu estabelecimento num ponto, num imóvel que não pertence a ele. Um imóvel de terceiros com os quais ele firma um contrato de locação. Vamos ver na sequência. Eu acho que a essa altura seria interessante a gente convocar a primeira pergunta dos nossos alunos. Olá, professor Miguel, eu sou a Isabela Xavier, eu tenho uma dúvida. Como se obtém a exclusividade do uso do nome empresarial e do título de estabelecimento? Ok, Isabela, muito boa pergunta. Como eu disse na aula passada, se você exerce uma atividade regular, é porque você, como empresário, está inscrito no sistema de registro de empresas, não é? Que fica a cargo do registro público de empresas mercantis, que é executado pelas juntas comerciais. Então, no momento em que um empresário, pessoa física, ou sócios de uma sociedade empresária, levam o seu ato constitutivo, inscreve-se o empresário individual, ou arquiva-se o ato constitutivo da sociedade empresária na junta. Nesse momento, o ato constitutivo tem que estabelecer, e o formulário que preenche o empresário também, qual é o seu nome empresarial, qual é o seu título do estabelecimento, a sua insígnia, etc. Nesse momento em que a junta faz, ou aceita o arquivamento, a inscrição do empresário, que tem que atender certos parâmetros, no caso do nome empresarial, é necessário atender a dois princípios, o da novidade, não é? E o da veracidade. Então, se eu sou um empresário que me chama o João, eu não posso pretender me inscrever como José. Ou seja, os dados que eu forneço à junta têm que serem condizentes com a realidade do meu nome. Da mesma forma, eu não posso escrever um nome se eu já tiver um homônimo ou um homógrafo, ou seja, alguém que tenha o nome de grafia idêntica ou som idêntico ao meu nessa junta comercial. Eles vão, então, pedir que eu agregue ao meu nome algum tipo de designativo diferenciador. Bem, então, a partir do momento que, atendendo ao princípio da novidade, e atendendo ao princípio da veracidade, eu inscrevo o meu nome empresarial na junta comercial que tem circunscrição sob o Estado. Então, aqui no Brasil, nós temos 27 juntas comerciais, 26 dos Estados e uma do Distrito Federal. No momento que eu faço essa inscrição, juntamente com o nome do meu estabelecimento e a minha insígnia, eu tenho a proteção do meu nome na área desse Estado sob circunscrição daquela junta. Se eu pretender proteger o meu nome empresarial em todo o território nacional, eu vou ter que fazer a inscrição dele em todas as demais juntas do território brasileiro, ok? Muito bem. Vamos falar agora de proteção do ponto comercial. Como eu disse a vocês, o ponto comercial é um elemento muito importante na valorização do estabelecimento, na captação de clientela e no aviamento, propriamente dito, porque ele interfere na organização dos fatores de produção. Existe um problema quando o proprietário do imóvel onde se localiza o estabelecimento, ou seja, aquele que tem a propriedade do espaço físico do ponto, não é o próprio empresário. E é muito comum isso. A maior parte dos empresários, pequenos empresários principalmente, aluga o seu imóvel, ou seja, aluga o imóvel onde vai funcionar a empresa de uma pessoa que é proprietária. Aí surgem determinados problemas. Por quê? Porque esse contrato de locação do empresário com o proprietário do imóvel deve ter alguns cuidados para que esse empresário não sofra prejuízos futuros. Como assim? Imaginemos que o dono do imóvel pretenda vendê-lo a terceiros. E esse terceiro que adquire o imóvel não quer que fique funcionando ali o negócio do empresário. Então, para prevenir essas situações, a lei de locações, a lei 8.245, de 91, que trata de locações de imóveis urbanos e residenciais e comerciais, traz alguns princípios, alguns dispositivos que protegem o empresário locatário. O primeiro deles é o chamado direito de vigência, que está no artigo 8º dessa lei. O que fala o direito de vigência? Ele diz que se durante a locação do imóvel comercial, onde está o ponto, o estabelecimento, o imóvel for vendido a terceiros, o comprador desse imóvel terá de respeitar esse contrato de locação firmado entre o empresário e o proprietário anterior. Ou seja, não vai poder despejar o empresário de maneira imotivada. Ele deverá, então, respeitar o contrato tal qual foi firmado anteriormente. O direito de vigência exige dois cuidados. A cláusula que trata da vigência deve estar incluída no contrato de locação do imóvel comercial. E, além disso, esse contrato deve, esse contrato de locação com essa cláusula deve ser arquivado à margem da matrícula do imóvel no registro imobiliário, porque aí ele se torna público. Aquele que está adquirindo imóvel, quando for registrar a escritura de compra e venda no registro imobiliário, forçosamente vai ser informado dessa condição, porque ela vai estar também averbada na matrícula do imóvel. Feito esses cuidados, o empresário individual vai ter a seu favor o direito de vigência. Agora, se prever no contrato a cláusula de vigência, mas ela não estiver registrada no registro de imóveis, junto à matrícula do imóvel, ela, portanto, não é pública e a pessoa que compra esse imóvel não é obrigada, então, a respeitar a vigência. Outra questão importante é o direito de preferência. Esse direito de preferência, ele não é exclusivo do empresário locatário. Na verdade, o direito de preferência, ele atende aos interesses de qualquer locatário. O direito de preferência diz o seguinte, e ele nem precisa estar previsto em contrato. O direito de preferência diz que o proprietário, ao vender o imóvel alugado, ele é obrigado a informar a venda ou a pretensão de venda ao inquilino e dar ao inquilino a preferência na aquisição desse imóvel nas mesmas condições que ele obtiver no mercado. Esse direito não precisa estar escrito no contrato, aliás, a lei de locações proíbe que o contrato vede o direito de preferência, não é? E pode ser existido num prazo de 30 dias a partir do conhecimento da venda. Digamos, então, que o proprietário, a revelia do inquilino, tenha vendido o imóvel em segredo. Sabendo do negócio, o inquilino vai ter o direito num prazo, estipulado em lei, de anular esse negócio se ele tiver a intenção e condições de comprar o imóvel nas mesmas condições. Então, é outra proteção que vale para os contratos de locação em geral, especificamente pro empresário que quer proteger o seu ponto comercial. O direito de preferência, ele está na lei de locações no artigo 27 a 34. Muito bem. O direito de inerência, talvez aí o mais importante deles. O direito de inerência trata justamente da proteção ao ponto. Está previsto no artigo 51 da lei de locações. O que é o direito de inerência? Bem, a medida que o empresário aluga o imóvel e ali exerce a sua atividade, com o tempo há uma simbiose. A atividade dele muda as características do local onde está inserindo esse comércio. Imagine, por exemplo, que alguém faça a franquia de uma pizzaria ou de uma empresa de fast food e vá para um local que não tinha características muito agradáveis à circulação do público, mas através do trabalho desse empresário, ele transforma aquele local num local agradável, que tenha um poder de chamar o público e a clientela. Com o passar do tempo, pode ocorrer do empresário ter de renovar esse contrato e o proprietário do imóvel, vendo essa situação em que se transformou aquele lugar onde ele tinha o ponto comercial ou imóvel, querer tirar vantagem disso, exigir, por exemplo, reajustes exorbitantes ou então dizer simplesmente que não quer renovar o contrato. Agora, você imagine sendo um empresário, tendo investido trabalho, tempo, dinheiro em um determinado negócio, você vê, de repente, a condição de despejado, mesmo que não tenha dado nenhuma razão à rescisão do contrato, simplesmente o contrato venceu e o proprietário quer o imóvel de volta. A lei de locações cria certas proteções ao empresário que está nessa condição. Essas proteções, elas têm uma denominação doutrinária, é o chamado direito de inerência. O que é o direito de inerência? É a possibilidade do empresário, contra a vontade do proprietário, ele empresário inquilino, forçar, renovar compulsoriamente o contrato de locação, ainda que o proprietário do imóvel não esteja satisfeito ou desejando essa renovação. Agora, para exercer o direito de inerência, a lei exige vários requisitos. Que requisitos são esses? Então, o primeiro é muito importante. Esses requisitos, eles devem ser atendidos cumulativamente. Então, o primeiro requisito, o contrato de locação entre o empresário locatário e o proprietário locador deve ser por escrito e por prazo determinado. Contratos verbais ou por prazo indeterminado não suscitam o direito de inerência. Segundo, o prazo mínimo desse contrato ou a soma dos prazos dos contratos que tenham sido ininterruptamente renovados tem de ser de cinco anos. E mais, o empresário tem que estar exercendo aquela mesma atividade empresarial naquele ponto, ou seja, o mesmo tipo de negócio no mínimo a três anos consecutivos. Se ele tiver a seu favor cumulativamente essas três características, contrato escrito por prazo determinado, tempo de permanência naquele ponto igual aos períodos a cinco anos e exercício daquela atividade a pelo menos três anos, ele vai poder então exigir que seja respeitado o seu direito de inerência. Qual é o instrumento utilizado pelo empresário para garantir o direito de inerência? É a chamada ação renovatória que está prevista na lei das locações nos artigos 52, 71, há referências a ela. Bem, o que é a ação renovatória? É uma ação promovida pelo empresário ou locatário contra o proprietário ou locador para fazer valer o seu direito de inerência. Nessa ação, então, o empresário ou locatário ou autor, o proprietário do imóvel ou seu representante ou réu. Esse direito de inerência é absoluto? Não. Como sempre, no mundo jurídico, nenhum direito é absoluto. Sempre há as exceções porque o direito pretende realizar o que é justo e não é comum que sempre uma parte em litígio tenha razão. Muitas vezes, a outra parte que, às vezes, configura-se como sendo a que está causando o problema, também tem as suas razões de direito para invocar alguma coisa a seu favor que a lei tenha. Então, veja só, o direito de inerência não é absoluto. O proprietário do imóvel a ser acionado numa ação renovatória poderá alegar e com isso não vai ser obrigada a renovar o contrato, o quê? Primeiro, que por determinação do poder público ele tenha que fazer uma obra urgente no imóvel da qual, em função dessa obra, não é possível mais estar desenvolvendo alguma atividade nesse imóvel. E segunda possibilidade é que ele necessite para usar em favor de si próprio ou de membros da sua família, filhos, cônjuges, irmãos, aquele mesmo ponto comercial para desenvolver um outro tipo de negócio. Se ele comprovar isso em juízo, ele vai poder obstar o direito de inerência promovido através da ação renovatória pelo empresário locatário. Agora, uma vez que o proprietário tenha alegado essas condições, ele vai ter que, num prazo, provar que isso de fato aconteceu ou então, se ele alega que quer o ponto para exercer o negócio, ele tem um prazo estabelecido por lei para, após a saída do inquilino empresário estabelecer o teu negócio. Se o fizer ou se não o fizer, melhor falando, ele vai responder por perdas e danos em função da mudança de ponto do empresário locatário com os prejuízos que certamente isso aí vai acarretar. Porque se a clientela se acostumou a demandar aquele negócio, aquele produto, aquele serviço num determinado espaço físico, a mudança desse espaço físico sempre acarreta uma diminuição da clientela, uma diminuição do rendimento do negócio. Por último, existe um outro instituto previsto na lei de locações, na 8.241, 5, perdão, que é a ação revisional, ou o poder de revisão do contrato. É bem verdade que a revisão do contrato, ou seja, do preço do aluguel, ela não corre só a favor do empresário locatário. Há sempre circunstâncias que podem fazer um espaço físico, um ponto comercial, valorizar ou desvalorizar. Imaginemos que você tem uma loja em um determinado lugar e perto dessa loja comece a haver problema com drogas, um ponto de venda de drogas. Obviamente que isso vai espantar a clientela e vai fazer com que o ponto comercial se desvalorize. Da mesma forma, se você tem uma loja, explora uma loja num imóvel alugado, num espaço público qualquer, que recebe melhoramentos, recebe outras empresas de grande porte ou comércios atrativos, isso vai fazer com que esse seu ponto se valorize e o valor de mercado desse aluguel também aumente. Ocorre que, quando se faz o contrato de locação, se estabelece os reajustes de acordo com os índices de reajustes formais previstos em lei. Mas nos contratos muito antigos, esse reajuste promovido pelos índices oficiais não reflete mais o valor de mercado daquele imóvel. Então, nesse momento, aí no mínimo de três anos de contrato de locação, tanto o proprietário locador quanto o empresário locatário poderão pedir a revisão do valor do contrato de aluguel com base nesses fatores de mercado. Então, é uma ação, é a ação revisional que também está prevista na legislação, não é? No artigo 68 e que permite tanto ao empresário como autor, como proprietário como autor discutir o valor desse aluguel. Ok? A essa altura da aula, eu vou pedir para chamarmos a segunda pergunta. Professor, meu nome é Alice Teixeira e a minha dúvida é, a ação renovatória pode ser proposta sem que haja contrato de locação por escrito? Ok, Alice. como nós falamos aqui, o empresário que aluga um imóvel para exercer a empresa tem que se cercar de cuidados porque aquele ponto comercial com o passar do tempo pode se transformar em uma coisa muito importante para ele, não é? E ter um grande valor, aquele valor próprio do aviamento que às vezes supera em muito ou chega próximo da soma dos bens materiais que ele tem colecionado no estabelecimento. De maneira que para exercer a ação renovatória, não é? O empresário tem que ter cuidados específicos na hora de fazer o seu contrato de locação. Se ele não tiver contrato escrito por prazo determinado, se ele não cumprir o prazo de cinco anos naquele ponto, então é o ideal é que o contrato já comece com esse prazo mínimo e determinado de cinco anos. E mais, se ele não exercer naquele ponto essa mesma atividade empresarial por três anos consecutivos, ele não vai ter sucesso na sua ação renovatória. De maneira que se não cumprir esses três quesitos, contrato por prazo determinado, não é? Prazo no ponto de cinco anos e por escrito evidente o contrato e a ação, a atividade econômica dele ali naquela, na região é a mesma atividade no mínimo há três anos, ele não vai poder, ele pode até evidentemente mover a ação renovatória, mas não cumprindo esses quesitos ele não vai ser feliz nessa ação, ele vai perder a ação para o proprietário e locador, que também tem, como eu já disse aqui, algumas razões de direito para, ainda que o empresário tenha atendido esses parâmetros, o proprietário e locador não ser obrigado a renovar o contrato. é aquela questão de obras, ou seja, necessidade de fazer obras no imóvel impostas pelo poder público ou então a utilização para ele próprio, empresário, como ponto comercial dele ou de sua família. Bem, vamos falar agora então do trespasse de estabelecimento. O que é o trespasse? Isso é uma expressão doutrinária para designar a alienação do estabelecimento. Como eu disse, o estabelecimento é um complexo de bens, bens materiais e materiais. E o estabelecimento, ele funciona como um complexo unitário. O que significa dizer isso? Que ele só tem valor ou funcionalidade se todos esses bens, esses fatores de produção, estiverem corretamente agrupados e organizados pelo empresário. Vou fazer uma comparação. Imaginemos um carro. Ora, o carro é um complexo de bens organizados e montados. Se nós tirarmos o motor do carro, ele não vai funcionar, não vai ter a utilidade que se espera dele. Da mesma forma, se nós tirarmos a roda do carro, ele também não vai poder exercer a atividade dele que é nos servir para o transporte. De maneira que o estabelecimento funciona parecido. Ele só faz sentido, ele só tem valor, ele só tem utilidade como esse complexo de bens está devidamente organizado e funcionando com um objetivo que é a empresa, que é o empreendimento econômico. Portanto, a lei permite que você venda, o empresário, possa alienar um estabelecimento que tem essas características de complexo unitário de bens e serventia para realizar a atividade empresarial dele. Ora, como é que é o nome disso? Já disse, é trespasse, mas esse nome, trespasse, é um nome dado pela doutrina. O Código Civil fala de alienação. E como é que funciona a alienação do estabelecimento empresarial? Ela está regulada no artigo 1143 do Código Civil e diz o seguinte, pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Ora, então, o empresário pode vender o estabelecimento como um todo e dependendo do tipo de negócio e da dimensão desse estabelecimento, ele pode até dividir esse estabelecimento em unidades funcionais e vendê-lo em partes. Então, grandes indústrias podem fazer isso. Agora, pequenos negócios não tem como. O empresário tem que vender o estabelecimento com todos os seus bens materiais e imateriais que formam uma unidade funcional, se prestam a uma atividade que é o empreendimento econômico ali desenvolvido. A natureza jurídica do estabelecimento empresarial para fins de alienação, o complexo como um todo, é de bem imóvel. Ocorre que muitas vezes, dentro ou fazendo parte desse estabelecimento, existem bens imóveis. É o caso do empresário que tem o estabelecimento em imóvel próprio e quer vender o ponto com tudo, inclusive com o imóvel. Ora, o único cuidado que você tem que ter na questão do bem imóvel é que ele tem um regime próprio de alienação. Não é um mero contrato registrado na junta comercial, o contrato de trespasse, que vai ter o condão de transferir a propriedade do imóvel. Para ele, para o imóvel, é necessário uma escritura pública de compra e venda e que essa escritura seja verbada na matrícula do imóvel no registro imobiliário. Bem, e a eficácia perante terceiros dessa alienação? Então, se eu, empresário, faço um contrato de trespasse, de alienação do imóvel com um terceiro e coloco e registro esse contrato na junta comercial, ou então, melhor, guardo esse contrato na gaveta, não faço a averbação desse contrato na inscrição ou no arquivamento da sociedade empresária, se for o caso, na junta comercial. Esse contrato vai valer perante os credores do meu estabelecimento, perante os clientes? Não, ele não tem valor. Ele só vai ter validade entre as partes. Para que o contrato de alienação de trespasse do estabelecimento seja erga homens ou seja, tenha efeitos para terceiros, ele necessariamente tem que ser averbado junto à inscrição do empresário ou o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade empresária. E mais, a junta comercial vai publicar esse contrato de trespasse num prazo previsto em lei para que então o mercado, todos, pelo menos em tese, tenham condições de saber que o empresário A vendeu, transpassou, alienou o seu estabelecimento para o empresário B. Isso tem consequências importantes, como nós vamos ver agora. Então, o artigo 1144 do Código Civil fala o seguinte, o contrato que tenha por objeto alienação do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e publicado na imprensa oficial, como eu disse agora. Bem, e quanto à anuência de credores do próprio estabelecimento? Existe alguma implicação nisso? ou seja, se eu sou credor do empresário, por exemplo, credor particular dele, e ele está alienando o estabelecimento dele, eu tenho algum interesse nisso, eu posso obstar esse negócio? A lei faculta os credores particulares do empresário anular ou obstar um negócio de alienação se o estabelecimento é o único bem que esse empresário tenha capaz de solver suas dívidas com terceiros. Em outras palavras, se o empresário não tiver bens particulares suficientes para solver dívidas com credores particulares dele, esses credores poderão obstar o negócio jurídico de alienação do estabelecimento, afinal de contas, esse estabelecimento vai ser o único bem de monta, de valor, que esse empresário terá para garantir essas dívidas particulares dele. O que diz a lei? No artigo 1145 fala o Código Civil se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso tácito em 30 dias a partir de sua notificação. Então, é por prudência que o empresário se pretender vender o seu estabelecimento notifique os seus credores particulares informando que tem essa intenção mas que no seu patrimônio particular existem bens suficientes para solver suas dívidas. Outra questão importante é a responsabilidade solidária entre o alienante do estabelecimento e o adquirente. é difícil para quem adquire um estabelecimento ter uma medida justa e correta da situação do negócio por mais que se esforce há sempre digamos esqueletos no armário em que quem está comprando um estabelecimento pode facilmente ser induzido a erro ele só vai perceber exatamente todas as nuances do negócio da saúde desse negócio no transcorrer do exercício da empresa utilizando aquele estabelecimento. É por isso que a lei prevê uma regra de corresponsabilidade entre quem aliena o estabelecimento e de quem compra. Então essa regra diz que o alienante e o adquirente durante o prazo de um ano permanecem solidariamente responsáveis por dívidas que o estabelecimento tinha antes da alienação. Esse prazo é justamente um prazo de reflexão para que quem vendeu assuma obrigações que talvez estivessem ocultas na responsabilidade na contabilidade e venham a cair no colo de quem adquiriu o estabelecimento. Essa corresponsabilidade solidária é contada da seguinte forma no momento então que o estabelecimento é alienado esse contrato de alienação deve ser averbado na junta comercial e ela publica então essa alienação. A partir do momento dessa publicação é contado esse prazo de um ano se a dívida em questão já estava vencida. Então durante um ano alienante e adquirente ficam solidariamente responsáveis por dívidas que já estavam vencidas ao momento da publicação da alienação do estabelecimento. E das dívidas vincendas ou seja aquelas que vão vencer após essa data de publicação o prazo de um ano conta-se a partir do momento do vencimento futuro dessa dívida. Então durante esse um ano alienante e adquirente do estabelecimento ficam vinculados de responsabilidade solidária. Isso é uma proteção principalmente a quem adquire o estabelecimento. Muito bem. Outra questão importante é a proibição de concorrência desleal. quem vende o estabelecimento não pode fazer concorrência desleal ao adquirente do estabelecimento num prazo de cinco anos após a alienação exceto evidente se algo diferente for previsto no contrato. Então essa é uma regra de proteção a quem comprou o estabelecimento para não sofrer concorrência desleal daquele que lhe vendeu. Imagine que alguém vende uma pizzaria para você você está aqui estabelecido no ponto explorando essa pizzaria o sujeito então na vizinhança próxima abre uma outra pizzaria trabalhando o mesmo produto e chamando a antiga clientela. Isso aí vai fazer dificuldades para o seu negócio. Por último a seção de crédito do estabelecimento como o estabelecimento é um ser vivo dinâmico então enquanto o negócio o empreendimento está sendo exercido uma série de contratos com fornecedores com clientes empregados uma série de obrigações cotidianamente estão sendo assumidas que geram débitos e créditos para o estabelecimento a regra é que na alienação não há solução de continuidade com relação ao estabelecimento dos créditos devidos de maneira que se o estabelecimento tem créditos aquele que adquiriu o estabelecimento se subroga nesses créditos do alienante em outras palavras se transfere somente o credor se antes o credor era o proprietário o titular do estabelecimento que alienou agora passa a ser o titular do estabelecimento que adquiriu esse estabelecimento então para não haver solução de continuidade e por último há uma subrogação dos contratos aqueles contratos que estavam vigentes à época da alienação do estabelecimento continuarão vigentes com o próximo titular desse estabelecimento salvo os contratantes queiram rescindir os contratos e eles têm um prazo para isso que é de 90 dias após a publicação da alienação do trespasse então essas são as regras gerais que falam da alienação do trespasse desse importante elemento da empresarialidade que é o estabelecimento instrumento adequado e necessário para o exercício da empresa pelo empresário nós vimos então a conceituação e a natureza jurídica do estabelecimento vimos que ele é um complexo de bens tem natureza móvel quais são os elementos integrantes com destaque para os elementos intangíveis e materiais como o título do estabelecimento as patentes a questão do aviamento e da valorização pela organização dos fatores de produção vimos os direitos a proteção legal que a legislação a lei do inquilinato dá ao ponto e os direitos que o empresário tem para defender o seu ponto como o de inerência o de vigência a ação renovatória a ação revisional e o trespasse que é a alienação do estabelecimento como um todo unitário bem na próxima aula nós vamos falar de classificação e características das sociedades empresárias até breve tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tv.com.br www.tv.com.br e você também pode